Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero fazer mais um vídeo, dar mais uma inspiração de Natal aqui pra você. Se você chegou aqui agora através desse título, seja todos muito bem-vindos aqui no canal Diário da Val. E se você gostar desse vídeo, não deixa de se inscrever e compartilhar aí com seus amigos. Hoje eu quero dar uma inspiração de 10 dicas de lembrancinhas que você pode oferecer no Natal pros seus convidados, pros seus amigos, até pras pessoas mais próximas como seus parentes, primos, tios, enfim. Quem for passar a noite de Natal na sua casa não vai sair de mão vazia. São ideias super inspiradoras que você que tá aí do outro lado pode fazer também, então não vai sair muito caro. Eu fiz com muito carinho esse vídeo pra você, então eu espero que você goste e não saia aí desse vídeo. Confere aí as minhas 10 dicas de lembrancinhas pra você presentear nesse Natal. A primeira ideia que eu quero trazer pra vocês é aquela ideia de kit. E aí eu vou mostrar pra vocês um kit de volta às aulas, porque Natal é dezembro e aí logo janeiro tem essa coisa, né, de volta às aulas. E aí você pode presentear aquele adolescente ou até mesmo aquele universitário. Então eu vou ler um kit aqui bem bacana e vou montar com vocês. Bom, pra começar a montar, essa cestinha, gente, é uma cestinha que eu já até tinha em casa. Então se eu for presentear, eu vou até utilizar as coisas que eu já tenho em casa, que tá lá encostado. Mas pode ser uma caixa, uma caixa bem bonita. Não precisa necessariamente ser essa cestinha. Vou pegar esse papel celofane, aí eu vou colocar aqui dentro, né, pra dar um efeito bem bonito. E vou escolher alguns itens de volta às aulas. Então eu escolhi esse kitzinho assim que a adolescente adora, que são adesivos de lousa, né, pra colocar no mural, pra quando tiver prova, ou tiver algum lembrete. Eu acho que isso aqui é bem bacana e nunca é demais. E também é super baratinho. Essa agendinha, ó, super fofa. E aí a gente consegue ir arrumando. Aqui também tem uma coisa bem legal, ó, que tem um bloco de notas e tem uma calculadora aqui, que eu achei também um presente bem bacana. Você encontra muito em lojas de R$1,99. Não necessariamente precisa ser assim, mas uma calculadora é bem baratinha. E aí a gente vai arrumando. Uma coisa muito legal e muito útil também, olha, são lapiseiras e essas pontinhas, né, de lapiseiras pra você usar. E a pessoa já vai ter aí lapiseira pro ano inteiro. A gente vai arrumando, organizando. E também sempre legal uma agenda, né? Acho que uma agenda, olha, essa aqui é de capa dura, não pode faltar pra um estudante. Coloquei também esse ursinho, que a gente compra também muito nas lojas de R$1,99. E a gente coloca... E olha só que kit muito legal. Tenho certeza que a pessoa que receber vai gostar. E aí a gente coloca um lacinho de Natal, né? Lacinho é super fácil de fazer. A fita que você tem em casa. E aí você coloca com cola quente, fixa aqui, ó. Aí é só ajeitar. Ai, gente, olha que fofo! Ficou super bonitinho, né? O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários. Essa aqui pra mim é a minha primeira sugestão. A minha primeira de dica. A minha primeira dica pra vocês é montarem um presentinho. Essa dica de kit é muito legal porque vocês podem fazer vários kits. Dá só uma olhadinha aí. Bom, eu sinceramente gostaria muito de ganhar aqui. ganhar esse presente porque eu sou apaixonada por vinho. E aí a gente sempre tem uma garrafa de vinho em casa, né? A gente sempre tem, a gente sempre acaba tendo uma garrafa de vinho. Então não fica muito caro. E lacinhos, enfeites de Natal. E aí a gente vai usar a nossa criatividade, né? Então eu vou fazer um kit aqui bem legal, ó. Eu vou pegar essa garrafa de vinho. Uma taça que você pode comprar na loja de R$1,99. Ou até mesmo se você tiver aquela taça. Sabe aquele jogo que quebraram quase todas as taças? Só sobrou uma, sobraram duas taças? Então, aí você pega aquela taça, você coloca. E aí você dá uma enfeitadinha, né? Com uma coisinha de Natal, assim, né? Só pra ficar bonitinho. Olha só que fofo. Já ficou super fofo, né? Esse cachotinho também a gente acha também nessas lojas de R$1,99. Essas lojas também que vêm de utilidades pra casa. E também não precisa ser só cestinha de madeira. Você pode também botar uma cesta plástica bem bonita. Ou até mesmo você mesmo fazer, né? Um porta-vinhos. Ó. Olha que legal. Olha que lindo. Bom, agora a gente vai pegar o nosso laço, né? E aí esses laços, gente, vocês podem fazer. Eu tenho um tutorial aqui no canal ensinando. E também aí eu peguei uma fita, ó. Vou dar uma volta assim. Só pra gente poder amarrar aqui, ó. Não precisa nem ter muita habilidade, né, minha gente? E prontinho, gente. Olha aí. Outro kit super fofo pra você presentear nesse Natal. Eu iria amar receber. Gente, é uma coisa baratinha. Não gasta muito. Todo mundo tem uma garrafa de vinho em casa. Então eu acho que é super válido. Você vai fazer maior sucesso com essa lembrancinha. Tchau. 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 A próxima dica pra você presentear, gente, é esse porta-planta. Que você pode pendurar na parede ou colocar na estante. Eu fiz um vídeo, um DIY. Vou deixar aqui embaixo no box de informações o passo a passo. E uma seguidora minha, muito querida, de muitos anos, a Lilia. Ela falou assim, Val, isso aí é uma dica ótima pra presentear no Natal. Aí eu falei, e por que não? Então, ao invés, aqui, gente, tem suculenta. Elas são, ó, como vocês podem ver, se vocês assistirem o vídeo, elas são artificiais. Mas você pode colocar uma suculenta de verdade, né? Então eu acho que também vale super a pena você fazer. Porque você pode fazer vários. Tábua de carne, gente. Eu paguei nessa tábua de carne aqui, acho que foi R$1,99 ou R$3,00, R$2,99. Uma coisa assim. Foi muito baratinho. Você pode também, olha, colocar num lacinho, tá vendo? E num papel celofane, que também é uma ótima dica de presente de Natal. Eu me apaixonei, gente. Ficou muito fofo. A minha próxima dica aí é uma dica, assim, super fácil de fazer. Você pode fazer biscoitinhos de nata. Eu tenho várias receitinhas aqui no canal. Aquele biscoitinho de leite condensado. Colocar num potinho, ou até mesmo comprar. Colocar um tecidinho, uma fitinha, pronto. Já fica uma lembrancinha muito bonitinha, muito mimosa pra você presentear. A nossa próxima dica, que é a décima dica, pra mim foi a melhor de todas. Depois da dica do vinho, né? Foi você presentear com suculentas. Olha só que coisa mais mimosa, mais linda. E assim, super simples de fazer. Você pode ter aí uma coleção de suculentas sobrando na sua casa. Pega um vazinho, pinta, dá uma carinha nova pra ele. E pronto. E vai presentear os seus convidados. Vai fazer maior sucesso. Bom pessoal, essas aí foram as minhas dicas. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês se inspirem bastante. Esse ano eu trouxe muita coisa nova aí de Natal. Muita inspiração pra vocês. Tô entrando aí na casa de vocês, né? Através desses vídeos. Pra desejar um feliz Natal. Pra inspirar todas as famílias, né? Que deixem entrar esse espírito natalino na sua casa. Não deixem essa tradição tão bonita, né? Morrer. Uma tradição assim de confraternização. De amor, de carinho. De estar todo mundo junto. De poder se presentear, né? De poder dar uma lembrancinha que você mesma fez. Com certeza isso faz toda a diferença. Eu, por exemplo, eu iria amar receber algumas dessas dicas. Porque principalmente se foi feita pela pessoa, né? A pessoa pensou em você. Pensou nesse momento. É uma forma assim de um carinho gigante, né? E eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixa de avaliar esse vídeo aí pra mim. Também se inscreve aqui no canal. Um beijo. Um feliz Natal pra você e pra toda a sua família. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.